Animal Espiritual Mosca Se a mosca atravessou sua trilha, saiba que mudanças rápidas e abruptas em seus pensamentos, emoções e esforços estão por vir. Mudanças em todos os aspectos de sua vida estão acontecendo, então, esteja preparado para mover-se rapidamente mesmo em condições desconfortáveis e desfavoráveis. A mosca também pode representar uma exponencialmente crescente fonte de abundância disponível a você no momento. Use sua visão para contemplar o caminho e nunca desista. Alternativamente, esse inseto pode estar lembrando que sua persistência em alcançar seus objetivos lhe garantirá frutos logo. Mesmo o que signifique incomodar os outros ou ser egoísta por um tempo, você tem a habilidade de conquistar seus objetivos. Se a mosca é seu animal totem. Você tem a habilidade de multiplicar seus esforços, aventuras e prosperidade em quantidades incríveis. E é rápido para agir, nunca perdendo uma oportunidade, por mais remota que ela seja. Você sempre tem a determinação e força para conquistar o que precisa e quando precisa. Ocasionalmente, precisa lembrar-se de que é importante equilibrar sua autoimportância com um pouco de humildade. Você tem um certo talento para encontrar beleza e valor em lugares incomuns. Se a mosca veio em um sonho. Ver esse inseto em seu sonho frequentemente simboliza sua capacidade de se adaptar às situações em que se encontra. Ver uma mosca se alimentando de algo doce em seu sonho indica abundância e prosperidade por vir. Se o inseto está se alimentando de carne ou carniça, representa os ciclos de morte e renascimento da vida. Algo em você mudou e você está renascendo em algo novo. Outros simbolismos da mosca. Adaptação. Ambiente. Problemas. Persistência. Reciclagem. Administração. Sobrevivência. Transformação. Visão. 力oso.